Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! A próxima princesinha que eu vou fazer agora vai ser a princesa Aurora. Eu já adiantei ela aqui, fiz a sainha, o corpinho, a cabeça, porque até nesse ponto aqui não tem absolutamente nada de diferente. Então, vocês estão acompanhando aqui o curso, né? Já assistiram A Branca de Neve, A Bela e agora é a vez da Aurora. Quem ainda não assistiu as outras princesinhas, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Também tem o link lá no meu site, é a aula de número 72. Para a princesa Aurora, eu usei dois tons de rosa, tá vendo? Rosa BB e o magenta. É massinha já tingida, tá? Que compra esses pacotinhos. Tem pacote grande também de um quilo, mas se for para usar pouquinho, é melhor comprar o pacotinho pequeno, tá? O nome da cor fica aqui atrás. Aí, tá vendo? Esse daqui é o amarelo. Então, esse daqui, o rosa mais claro, é o rosa BB. E esse daqui de cima é o magenta. Claro que se na sua cidade não tiver massinha assim colorida para vender, você pode usar a sua massa natural e tingir usando tinta para tecido ou o corante que você preferir. Bom, então, como eu estava dizendo, até aqui não tem absolutamente nada de diferente. Vamos começar a partir desse ponto aqui. Vou fazer um detalhezinho de um rosa mais claro aqui na saia. Esse rosa, na verdade, eu peguei um pedacinho de massa branca e misturei um pouquinho desse rosa aqui que eu usei para a saia. E aí, fiz um rosa mais clarinho. Vou pegar uma bolinha bem pequenininha desse rosa e vou achatar ela assim com os dedos. Vou passar um pouquinho de água aqui para deixar essa massa um pouquinho mais grudenta e vou colocar ela aqui, ó, no vestidinho, bem na linha da cintura. O vestidinho dela é de manga comprida, também nesse tom de rosa, um pouquinho mais claro. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer a mãozinha dela com a massa tom de pele. Faz bem miudinha para ficar bem delicadinha, tá vendo, ó? Uma bolinha bem pequenininha mesmo. Vou modelar uma coxinha. Fica até difícil de modelar, né? Porque é pequenininha. E vou apertar ela assim para fazer a mãozinha. Isso daqui você faz com antecedência para deixar secar. Eu já tenho duas aqui prontinhas, ó, que já estão mais durinhas, mais firmes. E eu vou usar essas daqui. Então, eu vou pegar as bolinhas de massa rosa. No vídeo fica difícil enxergar, né? O rosa, o tom de pele, é tudo muito parecido. Mas esse daqui é o rosa clarinho, o mesmo que eu usei para fazer o detalhe da saia. A bolinha é bem pequenininha mesmo. E eu vou abrir assim um rolinho. Só isso. Com alguma esteca que tem, assim, uma pontinha, ó, eu vou furar aqui o lugar onde eu vou encaixar a mão. Então, ó, estou empurrando aqui com o meu dedo em direção à esteca. E aí fica o furinho. E aí fica o furinho. Eu vou fazer ela segurando uma rosinha, tá? Então, eu vou pegar um pedacinho bem midinho de massa verde para fazer o cabinho da rosa. Com a massinha vermelha, também vou abrir um rolinho, só que não tão fininho. Um pouquinho mais gordinho. E vou achatar ele assim com a mão. E agora eu vou enrolar para fazer a rosinha. Essa rosinha é um pouquinho difícil de fazer por causa do tamanho, né? Porque ela é bem miudinha mesmo. Ó, com duas bolinhas bem mais bem pequenininhas mesmo, da mesma massinha verde, eu vou fazer umas micro coxinhas e vou achatar com os dedos assim, ó, apertar para fazer as folhinhas. Tá vendo? Eu só coloquei folhinhas na parte da frente, porque a parte de trás vai estar muito coladinha aqui com o corpo, então não há necessidade porque não vai aparecer. E já vou colar essa rosinha aqui na barriguinha dela. Depois eu coloco os bracinhos por cima. Pra finalizar aqui a golinha do vestido, eu vou usar a massa branca, tá vendo? Um pedaço também bem pequenininho. Eu abri uma minhoquinha, não muito fininha, e depois eu vim aqui nas laterais, ó, e afinei mais um pouco. Então ela ficou gordinha aqui no meio e mais fininha nas pontas. E agora com a mão, eu vou dar uma leve achatada. E por fim, vamos fazer o cabelinho dela, só que antes disso, eu vou fazer a coroa, porque ela tem uma coroinha. E a coroinha eu preciso fazer antes pra deixar secar. Vou pegar um pedacinho de massa, pode ser branca ou natural, tanto faz. Aqui eu tô usando, inclusive, a rosinha que sobrou aqui dos bracinhos, porque depois eu vou pintar. Então pode usar uma cor clarinha, de repente uma massinha que esteja sobrando aí, porque a cor não vai fazer muita diferença. Uso uma massa bem durinha, bem sequinha. Quanto mais durinha, melhor. Tchau. E finalmente chegamos no cabelinho dela. Com a bolinha de massa amarela, vou abrir mais ou menos do formato de uma cenoura. E vou começar a achatar ela assim com a mão. Essa parte de cima você não precisa apertar muito. A parte de baixo você já aperta mais pra deixar numa espessura bem fininha. Tchau. 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 E também vou finalizar colocando a franja da mesma forma como eu fiz nas outras princesinhas. E vou finalizar colando a coroinha. Passa bem pouquinho a cola pra não ficar sobrando cola, porque fica aparecendo, daí fica muito feio. A coroinha já está bem firmezinha, então eu posso enterrar mesmo ela aqui no cabelinho. Tchau. 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 Tchau.